Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e antes desse vídeo vou falar algumas coisinhas aqui lembram do vídeo que eu coloquei sobre fotos secretas reveladas de aviões com químicas para soltar aqueles chemtrails, rastros químicos que a gente vê em todo o Brasil, aqueles aviõezinhos soltando esses rastros químicos veja esse vídeo no canal Plutaco se você não viu ainda e eu vou acoplar aqui uma notícia para vocês que é o seguinte médico adverte o mundo sobre chemtrail, uma nova epidemia está acontecendo causando problemas cerebrais e pulmonares entre outros eu vou deixar o link desta matéria para vocês, deste médico advertindo o mundo sobre o chemtrail, esses rastros químicos que os aviões soltam na descrição deste vídeo e uma outra coisa que eu quero indicar também para que vocês vejam amados irmãos são os outros vídeos do canal Plutaco, como eu fiz Nibiru é planeta ou nave espacial e eu falei muito sobre muitos assuntos nesse vídeo que é muito importante para vocês saberem e também um outro vídeo com a Marinice Vieira da Fundação Alfa Ômega que nós falamos sobre Nibiru, planeta X e muitos assuntos importantes também para que vocês entendam e mais um vídeo interessante junto com a nossa Marinice Vieira sobre regiões seguras no Brasil e as cidades-luz, as cidades do futuro onde nós viveremos juntos em comunidade de igualdade social também avistamento de seres de luz com o nosso amado Chiquinho lá na Chapada Diamantina, esse vídeo também vocês não podem perder é muito interessante os causos que ele conta e eu fiz um último vídeo no canal também sobre a nova moeda que o peso real que o Brasil está querendo implementar e eu coloquei, será que é uma nova ordem mundial esta ação? então fiquem atentos também sobre esse vídeo e depois da vinheta eu vou mostrar para vocês muitos assuntos interessantes uma atualização dos eventos que estão acontecendo no planeta em questão até de pragas de trombetas, de óvnis e de estrelas caindo do céu todos os sinais bíblicos e também o que está acontecendo em vários países como também um meteoro que caiu no Brasil perfeito? logo depois da vinheta peço por favor, deixe seu like, ajude o canal se você está vendo esse vídeo agora, clica no like ali ajude, compartilhe e também se inscreva no canal para novas informações muitas bênçãos a todos acompanhe o vídeo e depois da vinheta antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal Carlos Bispo para vídeos exclusivos o link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vamos nos atualizar sobre alguns eventos que estão acontecendo no planeta mostrar algumas imagens aqui de alguns grupos de Facebook para nós sabermos primeiramente aqui no céu, algumas pessoas estão vendo essas imagens provavelmente pode ser uma técnica de blue beam que pode ser escrito no céu ou hologramas que são construídos ou justamente pode ser de repente uma mensagem de irmãos celestes para vocês verem vou tirar o som mas são números colocados no céu então pode ser blue beam algo feito pelo homem ou de repente vamos dizer uma mensagem codificada através de números de irmãos celestes isso eu não posso afirmar ok é lá provavelmente nos Estados Unidos isso está acontecendo e foram passando alguns números não sei porque o homem colocaria números no céu isso é muito estranho vou deixar um pouquinho do som aqui para vocês acompanharem um pouco mais olha o que está acontecendo olha o que está acontecendo olha o que está acontecendo isso foi no Rio Grande do Sul como eu disse em alguns outros vídeos estrelas caindo do céu isso é bíblico então são meteoritos meteoros fragmentos de meteoros de asteroides estão entrando dentro da nossa atmosfera mas também há a questão de muitas visões de naves de ovnis nos céus olha aqui em Ijuí município brasileiro do Rio Grande do Sul isso até é uma notícia que foi para outro país e foi visto olha aí olha aí olha aí isso foi visto por várias pessoas correto no Brasil tá estrelas caindo do céu ou meteoritos ou simplesmente seres celestes de luz passando dentro do Brasil e sendo visto e parece que foi confirmado sim que era um meteorito e olha isso daqui um tornado atravessando a frente de um carro praticamente não tão forte assim mas de qualquer forma em muitos países estão acontecendo essas situações mais uma vez uma praga de langostas uma praga de de insetos vamos dizer assim lá na Arábia Saudita isto continua lá na Arábia Saudita nós vimos diversos tipos de insetos dessas pragas invadindo toda a região então é bem complicado senhores porque isso também é bíblico certo como eu digo em outros vídeos nós temos que ficar atentos aos sinais olha aqui agora aqui os nossos ovnis né objetos voadores não identificados nos céus e olha aí como que o que eles fazem ó soltam brilhos somem perfeito eu costumo ver diariamente esses ovnis todos vocês podem ver hoje atualmente nos céus então é muito interessante que as pessoas fiquem atentas olha ali sobre a minha cabeça na Itália né outros ovnis algumas imagens de estrelas de luz ali também deixa eu até ligar o som um pouquinho não dá pra ter certeza do que seria uma grande luz na Itália né e você pode ver que tem algumas coisinhas passando também pode ser objetos né mas ali parece que ó estão se transformando em luzes normalmente os seres celestes de luz como eu vejo também no Brasil muitos avistamentos estão acontecendo em outros países então amados irmãos isso também é mais um sinal do que está acontecendo nesse caso é um menino magnético né olha aí ó ele tem um magnetismo de 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 grudar os os metais em seu corpo né coisas estranhas também estão acontecendo para quem pesquisa sabe também sobre as crianças cristais né índigas que estão nascendo né que já nasceram ou estão nascendo e com certeza há alguns algumas faculdades psíquicas alguma algum tipo de vamos dizer assim outra o seu DNA está se aprimorando né como eu sempre digo nós temos duas fitas de DNA atualmente por causa da limitação que nos foi dada os cientistas né sabem apenas o que para que funciona 5% do nosso DNA e então nós estamos aqui né vivendo com esse corpo físico esse corpo energético né corpo orgânico né e também bioelétrico e os cientistas né as comunidades de pesquisadores só sabem para que serve 5% do nosso DNA e nós éramos para ter 12 fitas 12 hélices de DNA mas temos duas então conforme o nascimento das crenças cristais e conforme o nosso desenvolvimento de consciência de harmonia de frequência de transmutação física também estamos ampliando as fitas do nosso DNA regenerando né se interligando novamente isso nos traz também alguns poderes tanto psíquicos que em breve nós teremos aí na ascensão do planeta conforme esse grande evento aconteça de transição planetária e aqui mais avistamentos em Minnesota Estados Unidos mas aqui aparentemente está 2017 então é algo que não é atual mas de qualquer forma desde 2015 eu os avisto então nós sabemos aí que hoje está cada vez mais visível e naquela época em 2017 também pelo menos é o que está dizendo ali a notícia vamos lá moradores ao menos de 36 cidades do Rio Grande do Sul relataram e registraram um objeto luminoso no céu isto pode ser sim um meteorito como também pode ser os ovnis correto pode ser os ovnis então não posso afirmar amados irmãos até que alguém especialista dê uma posição principalmente que não vi com meus próprios olhos mas como aconteceu avistaram em 36 cidades do Rio Grande do Sul pode sim ser um meteorito isto é algo muito importante porque isso está caindo sim meteoritos fragmentos de meteoros asteroides em várias regiões aqui na Turquia um deslizamento de terra em questão de terremotos das placas tectônicas estarem se corrompendo está tendo muitos sismos olha aqui novamente outra pessoa que filmou a questão lá deste meteorito ou o que quer que seja mas provavelmente seja um meteorito perfeito lá no Rio Grande do Sul são tantas coisas que estão acontecendo por exemplo aqui um objeto estranho estático no ar acima de Tijuana no México é verídico não sei não posso afirmar também amados mas um objeto voador ali flutuando no ar estático no ar pode ser um drone pode pode ser uma nave espacial alienígena também pode eu como sei que eles existem eu não duvido de nada e principalmente na questão do México o México está tendo muitos terremotos muitos eventos climáticos infelizmente eles normalmente estão presentes nessas regiões que acontecem alguns eventos climáticos por isso devemos ficar atentos aqui em cobrimento do sol hoje no Rio de Janeiro lua anômala anômala deixa eu dar uma lida aqui com inclinação em relação 25 graus 25.5 graus de inclinação em relação a terra quer dizer o que acontece amados a lua nosso planeta não é a lua que está se alterando a posição mas normalmente nosso planeta o eixo do nosso planeta como eu sempre digo a mudança dos polos magnéticos do planeta terra em questão de uma influência magnética externa causada por nosso planeta X planeta Nibiru os corpos celestes que estão se aproximando efeitos dos ventos solares também do nosso sol porque se nós pegarmos para você ter noção a influência magnética de Nibiru ou planeta X é muito grandiosa ele pode estar a muitos muita distância do planeta terra porém mesmo assim causa esses danos é como se fosse a cauda de um cometa é como se fosse a atmosfera do sol o sol atinge nós aqui mesmo estando é muito distante de nós seus raios solares chegam até aqui a influência do sol chega até aqui suas tempestades magnéticas chegam até aqui seus ventos solares chegam até aqui então imagine um planeta também junto com uma estrela que seria a binária do nosso sol também influencia os planetas do nosso sistema solar mesmo estando distante a grande questão é que ela não transporta luz mas ela transporta sim um magnetismo e por isso que os polos magnéticos estão se alterando no nosso planeta e também está mexendo com as placas tectônicas ao mesmo tempo esse magnetismo lança cometas como está no Apocalipse 12 o dragão com a sua cauda lança estrelas do céu então quer dizer estrelas naquela termologia antiga do Apocalipse são cometas meteoros asteroides é por isso que está caindo muito estrelas do céu no nosso planeta esse tipo de luzes no nosso planeta que se dissolve mas se for um meteoro grande realmente não vai se dissolver e vai tocar o chão da terra mas eles estão sendo destruídos por nossos irmãos galácticos a fim de nos proteger por isso que eles se dissolve mais facilmente aqui é uma visão uma filmagem da lua provavelmente um objeto voador não identificado quer dizer um ovni também próximo à lua naves na lua por exemplo aqui está dizendo naves na lua então isso está sendo filmado frequentemente olha ali as luzinhas correto esses são os ovnis que nós vemos nos céus aqui do Brasil ou em outros países essas luzes esses anjos como na bíblia também está escrito anjos anjos descendo do céu é isso que nós vemos aqui no céu quando olhamos não são satélites são justamente essas luzes misteriosas eu os chamo de seres celestes de luz né então aqui uma coisa interessante amados irmãos olha que interessante é isso as trombetas mais um sinal bíblico das escrituras sagradas isso é um país certo é olha lá Arizona do Arizona para a Ucrânia as pessoas estão ouvindo esses barulhos estranhos de acordo com um repórter de notícias local não a polícia nem os cientistas nem mesmo os militares conseguiram descobrir a sua fonte eu vou dar o play aqui para vocês eu não sei se vocês conseguiram ouvir porque o volume parece que não está muito alto aqui tentar colocar aqui está bom É um barulho bem metálico, né? É justamente aquelas trombetas que foram anunciadas que iriam acontecer. Bom, amado, aqui agora... Washington DC, 1957. Alguns documentários... Algo incrível. Em Guayaquil, um menor gravou com um teléfono celular uma câmera de celular. Tem muitas notícias em outros países que realmente não passam no Brasil. Então, normalmente, nós vemos dentro das redes sociais, né? Como muitas pessoas perguntam, mas qual grupo de Facebook você acha isso? Eu frequento vários, tá? Aqui é todos os grupos, né? Por isso que tem algumas coisas também que não tem a ver com ufologia ou eventos climáticos. Mas eu sigo muito o Data Limite, né? Se vocês procuram na Data Limite, nos grupos do Facebook, vocês vão encontrar. Aqui mais um avistamento, pode ser qualquer coisa, pode ser um óbvio, pode ser uma montagem, mas... Finalmente, está aí. Alguma explicação do Rio de Janeiro, não chegará a estar em breve. A representação de sinais de outra dimensão. Não estamos sozinhos. Olha que interessante esse vídeo aqui. Aqui diz, no título, não tinha visto, tá? Tô vendo agora com vocês. A representação de sinais de outra dimensão. Não estamos sozinhos. Deixa eu baixar o som aqui, que não tá pegando mesmo. Então, sinais de outra dimensão, amados irmãos. É o que eu sempre falo, o véu está caindo. O véu vai cair. E até, biblicamente, está dizendo, né? Os mortos ressuscitarão. Isso quer dizer, justamente, que iremos ver aqueles entes queridos ou os seres espirituais que nós não enxergamos hoje, né? Mas está ao nosso redor. Eles não vão renascer, ressurgir com corpos físicos. Nós iremos ver quando o véu cair. Iremos se deparar com o mundo espiritual. E o que está acontecendo nos céus, hoje em dia, todo mundo ali filmando, você pode ver na cidade. São eventos, sinais no céu, justamente como está dizendo aqui, ó. Explicação, a chegada está em breve. A representação de sinais de outra dimensão. Então, há muitos países que estão acontecendo tantas coisas, que infelizmente até no Brasil isso não é tão mostrado. Mas nós devemos realmente estar espertos. Ó, meteoro, meteorito. Caída de meteoro em Parambu, Ceará. Entendeu? Ó, Parambu, Ceará. Aqui está dizendo, ó. Caída de meteorito em Parambu, Ceará. Não é à toa, amados irmãos. Tem muitas coisas acontecendo. E tem esse vídeo interessante também, que é objetos do tamanho da Terra entram no Sol. É um documentário. Eu vou tentar colocar no Carlos Bispo esse vídeo, porque é bem explicativo. É um documentário. É um documentário. E objetos do tamanho da Terra estão colidindo com o Sol. Tá? Então, é muito importante nós estarmos atentos, porque sim, esses corpos celestes, Nibiru, o planeta X, estão jogando, sim, com a sua cauda, né, estrelas, cometas, meteoros para todos os lados. E, claro, nosso Sol, como é uma estrela de grandeza enorme, ele, Júpiter, entre outros corpos celestes, acabam atraindo e acabam tendo essas colisões, né, colisões com esses corpos celestes. Bom, aqui, ó. Esta é uma incrível fotografia de um meteoro verde brilhante sobre a Índia do Sul, tirada pelo ambientalista molecular e fotógrafo Prazengeti Yadav. Então, amados irmãos, e na Índia, em muitos lugares estão caindo essas estrelas do céu. Então, fiquemos atentos, porque nós temos que evoluir nossa consciência. Nós temos que evoluir, praticar o amor, seguir os ensinamentos de Cristo, de Buda, justamente praticar o bem. Porque nada é por acaso, amados irmãos. Todos esses sinais de pragas, terremotos, sismos, vulcões em erupção, sinais no céu, estrelas no céu, nossos irmãos celestes de luz nos céus, estrelas caindo do céu como meteoritos, entre outras coisas. Tudo isso é um sinal. Tudo isso é algo para prestarmos atenção, desenvolvermos nossa reforma interior, praticarmos o amor, o bem, evoluirmos nossa consciência, porque o momento está chegando. Nós estamos em um momento crítico, crítico e importante para que nós sejamos luz e nós possamos ancorar luz nesse planeta para amenizar esses eventos climáticos, exportar luz ao próximo, às pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas não acreditem no que está acontecendo no planeta, mesmo que elas queiram viver a normalidade, seu comodismo, apenas dê conselhos bons. Não precisamos falar sobre os mistérios do universo, mas apenas dar conselhos bons para que elas possam também evoluir, pelo menos dentro do amor, dentro do respeito mútuo, entendeu? Porque isso é importante. O evento chegará como ladrão na noite. Então, quando chegar, muitas pessoas estarão despreparadas. E somos nós que podemos instruir essas pessoas a evoluírem para que possam estar conosco em uma nova era, em uma nova terra, em um mundo dourado, uma era dourada, para que nós possamos estar em amor incondicional, sendo uma comunidade intergaláctica, com novas tecnologias, e também possamos viver juntos esse ápice do evento. E também vivemos em paz, igualdade social, e temos tudo o que nós desejamos, realizarmos todos os nossos sonhos. E isto, amados irmãos, já é bíblico, já é previsto e vai acontecer. O próprio Cristo nos veio ensinar. Então, sejamos, pelo menos, coerentes em seguir seus ensinamentos de verdade. Não deixar de praticar o amor, o bem, o respeito, porque isso é importante. E uma hora seremos cobrados. E quem estiver com a consciência limpa e tranquila no amor, com certeza irá viver esse mundo melhor. Por hoje é só. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.